Música Realmente um sonho Não que pararão jamais Música Vendo o mundo afora Música 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 Brasil, coisa mais linda do mundo. Petrolina é foda, né gente? Fala a verdade, fala a verdade, hein? Que prazer, pra mim é um orgulho muito grande, a gratidão do tamanho do mundo por poder estar com vocês nesta noite, participando dessa festa tão linda, tão maravilhosa. E vou fazendo o meu repertório que vocês já conhecem, eu juro que não vou cantar nenhuma música nova hoje porque faz seis anos que eu não gravo bosta nenhuma, e as músicas novas ninguém canta, as antigas o povo canta bonito, então facilita o meu lado, né, lógico. Então eu vou tomar uma cachaçinha que abarei aqui, que é pra nós começar o show, ok? Quem tá bebendo aí, levanta a mão pra cima, lá atrás, quero ver a galera. Os apaixonados, as mãozinhas, senhora, senhora. Comigo, né, não vem. Eu vejo a luz do teu olhar, como uma noite de luar, luz que me guia onde eu for. Você, meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir, saibas que é só teu, o meu verdadeiro amor. Eu juro por mim mesmo, por Deus dos meus pais, vou te amar. Eu juro por mim mesmo, por Deus dos meus pais, vou te amar. É tanto querer, tanta paixão, te amo do fundo do meu coração, eu juro por mim mesmo, pode aqui, pode aqui, pode. Um homem e uma mulher, juntos pro que der e vier. A meia luz, a meia luz, a dois, a sós. Então, a gente vai sonhar e conseguir realizar. O mundo de amor sem fim, porque só depende demais. Eu juro. Eu juro. Vou te amar. É tanto querer, tanta paixão, te amo do fundo do meu coração, eu juro. Eu juro por mim mesmo, por Deus dos meus pais, vou te amar. Eu juro. Eu juro. Eu juro por mim mesmo, por Deus dos meus pais, vou te amar. Eu juro por mim mesmo, por Deus dos meus pais, vou te amar. Eu juro por mim mesmo, por Deus dos meus pais, vou te amar. Eu juro por mim mesmo, por Deus dos meus pais, vou te amar. Eu juro por mim mesmo, por Deus dos meus pais, vou te amar. Comusca aqui. Desceu saudade no coração de muita gente. Você me pergunta Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido em teu amor Na paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração e jeito É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais Dizer que já Dizer também que eu Mas eu tenho que ela Mas me gusta de outra Amor de ela Mas desce e diga Se não tem Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor A paixão é sob obsessão No que que sobra o coração Que perde o vento Ele me levou Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a sorrir Coração bandido Coração bandido Coração ingênua Coração ingênua É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais Se esconder Assim Dizer que já faz mais de um ano Desgraçada foi embora Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor A paixão é sob obsessão Não fica em sombra o coração E perde o verdadeiro amor Coração Tava dormindo e acordou Mas tá sujeito A solitão Muito obrigado, gente Muito obrigado Essa passarela ficou meio assim Meio estranha Não ficou não, gente Assim, eu canto de costas aqui Pro pessoal De frente Aqui, esse é o canto de frente Aqui, eu canto Descosta pra ali Ei Eu tenho um amigo que trabalha comigo O Senhor Madruga Traz pra mim Uma cachaçinha Cabaré aí, filho É o meu amigo Aplausos para o seu Madruga Coisa mais linda Lá do Rio Grande do Sul E aí É o negócio É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer Então, eu vou fazer Eu vou fazer Então é o seguinte Eu vou cantar uma música pra vocês Que sempre marcou muito pra mim E nesse momento que estamos Sobrevivendo Pós pandemia Eu jurei que eu não ia falar Essa porra desse nome, mas Mas a gente tem que Ser realista Perdemos vários amigos Os baralhosos Eu perdi uns cinco Que bebia cachaça comigo no boteco Eu falava pra eles Bebe, bebe mais Que vocês vão curar O negócio é o álcool Eles não acreditaram Hoje estão lá em cima Olhando por nós Então essa canção eu quero dedicar a todos Aqueles que estão aqui presentes E que perderam Um ente bem querido Bem junto Bem ligado Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai Vai ficar nos mesmos A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só um silêncio vai falar Com mim Eu sei guardar A minha dor Apesar Dando amor Dando amor Vai ser melhor assim Aprendi a dizer adeus Aprendi a dizer adeus Aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machucar O inverno vai passar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Alô, 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 alô Alô, alô, meu pernambuco Alô, meu petróleo Alô, minha querida Com as mãos E uma E dois Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou Me acostumar Olhando assim Nos olhos teus Sei que vai Ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada Pra dizer Só um silêncio Vai falar Eu sei guardar A minha dor Apesar De tanto amor Vai ser melhor assim Canta aí Não aprendi Que a morte Que a morte Que a morte Que a morte Que seja Não aprendi Dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar Apaga a cicatriz Muito obrigado, gente Porque imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só Uma noite só de prazer Uma transatéria Tudo que você me falou Dói no meu coração Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Eu senti com você Eu senti com você De tudo que não pode ser Eu Eu não tenho bem pra perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Assim Beijo por beijão Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Oh, moleque Tá bebendo caixão Sabe bem feliz Tá bebendo caixão Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você De tudo que não pode ser É sim Eu não tenho tempo a perder Como a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Obrigado, gente! Muito obrigado! Moreninha linda Se tu soubesses O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que eu faço agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos Juro querida que vou morrer Vou morrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado eu quero morrer Desgraça pouca Mas nós já te quis Vamos embora Cadê os cachaçeros Levanta a mão pra cima E tá querendo e grita meu povo Moreninha linda Se tu soubesses Se tu soubesses O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que eu faço agora Quem te adora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos Juro querida que vou sofrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Se for meu destino Apaixonado eu quero morrer Segunda-feira eu vou pro bar Segunda-feira eu vou pro bar Terça-feira eu vou também Fazer o que lá? Quarto é pra comemorar Ainda não tem pra ninguém Sexta-feira tem Fim de semana tem Na balada eu sou parceiro Levo meu harém Já que você falou Que eu ia ficar sem Ninguém Chapado de mulher Curtindo a migué Eu sou o cara Pode levar A semana inteira Eu caio na zoeira Eu abro e vejo o cabaré Segunda-feira eu vou pro bar Terça-feira Quarto é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebê Bebê Segunda-feira eu vou pro bar Terça-feira eu vou pro bar Bebê Quarto é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebê 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 Deixa beber Deixa beber Deixa beber Deixa beber Caraca beber Sexta-feira tem Semana tem Na balada eu sou parceiro Levo meu harém Já que você pensou Que eu ia ficar sem Ninguém Chapado de mulher Curtindo a migué Eu sou o cara Pode levar A semana inteira Eu caio na zoeira Eu abro e vejo o cabaré Sexta-feira Segunda-feira eu vou pro bar Terça-feira Vai fazer o que? Vai fazer Bebê 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 Quarta é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebê 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 Segunda-feira eu vou pro bar Terça-feira a vida não tem Bebê 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 Quarta é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebê 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 Pode aplaudir meu povo maravilhoso As nossas bailarinas Ândia Parabéns As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Saio a te procurar As esquinas em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Com nós Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Voa se te procurar Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar No gole de... Quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar... Sim, lá! Coisa linda! Faz parte dessa Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe meu coração Moleque! Desculpe! Não ligue se eu não... Ele faz parte Vou chorar... Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe... 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 Meu coração Muito obrigado, gente! Muito obrigado! Eu te vi... Eu te vi... Um amor Amor tão bonito Daqueles que mandam Do sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece... Tanta dor... Foi bonito demais... Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Eu te vi... Eu te vi... Um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor... Meu ex-amor... Tem coisas que a gente não esquece... Mas você se frenece... Tanta dor... Foi bonito demais... Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Foi bonito demais... Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou... Tão só Ah, moleque doido Pode aplaudir de novo as bailarinas Eu sei que vocês gostam Os homens casados também podem Os homens casados podem aplaudir Vai tomar um burrão na cara Mas não tem problema Compensa Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim E olha por mim Te ama, minha mãe Não te ames, aê Me sente em mim E olha por mim Te ama, minha mãe Não te ames, aê Aê Não te ames, aê Não te ames, aê Não te ames, aê Não te ames сталme O que é o melhor Vamos fazer você feliz Te lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Uhuh Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pisa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pisa em mim, chore por mim Chama-me a mim, não jureza ele Jure por ele Pisa em mim, chore por mim Chama-me a mim, não jureza ele Pisa em mim, chore por mim Chama-me a mim, não, não, não jureza ele Ah, e, e O eu na por ele Ah, e, e O eu na por ele Obrigado Petrolina Tire teus olhos dos meus Eu não quero, me apaixone Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar Eu os amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Não olhe assim Porque até sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz que te quero Eu os amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim não Tem tudo aquilo Não olhe assim Não olhe assim Que te quero Obrigado Petrolina Muito obrigado Pernambuco Não olhe assim Não olhe assim Não olhe assim Não olhe assim Cada vez você mais longe Não olhe assim 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 Só você que... No chão, no chão Meu pequeno talismã Não olhe assim Não olhe assim Não olhe assim A minha solidão por ela Pra valer e viver A minha solidão por ela Pra valer e viver Deixe a calça, São Tropeque Deixe o miguinho de fora Entra na roda, rebola Rebolando sem parar É gera, gera, gera São Coca-Cola Mola a calça Toda hora De tanto se espregar Saia de corpo, baste Barriguinha de fora Entra na roda, rebola Rebolando sem parar É gera, gera, gera São anos 60 E quase se arrebenta De tanto se espregar Então requebre Esprega, requebre Esprega meu compadre Que ele levanta Acende e acende O fogo da comadre Então requebre Esprega, requebre Esprega meu compadre Que ele levanta Acende e acende O fogo da comadre Vai de frente Requebrando Espregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Arremessando A cinturinha Sem deixar cair no chão Vai de frente Requebrando Espregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Arremessando A cinturinha Sem deixar cair no chão Mulher Desta calça São tropego Deixa o pinguinho de fora Retra, torrada, rebola Rebolando Sem parar E gera, gera, geração Coca-Cola Molecoça Tô na hora De tanto se espregar Saia de corpo baixo De barriguinha De fora Entra na roda Rebola Rebolando Gera, gera Geração Ano 60 Lá se se arrementa De tanto se espregar Então requebre Esprega, requebre Esprega no compadre Que ele levanta Acende e acende O fogo da comadre Então requebre Esprega, requebre Esprega no compadre Que ele levanta Acende e acende O fogo da comadre E vai de frente Requebrando Espregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Arremessando A cinturinha Sem deixar cair no chão Vai de frente Requebrando Espregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Arremessando A cinturinha Sem deixar cair no chão A mulher Obrigado gente Muito obrigado Petrolino Paramos Arremessando Pramos kostenlos Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi quem fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você que me canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você que eu canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Conteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais O teu amor É por você Eu canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você É por você Que eu canto É por você Que eu canto Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir o teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar teu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Eu tô aqui sozinho Eu tô te esperando Assim Quando você Se não viver Tira Quando você Chegar Vai trono Vou te parar O teu amor Fecha o fone na guitarra Doido pra sentir o teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar teu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Eu tô aqui sozinho Eu tô te esperando Quando você Chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a tua Quero ouvir O teu Quando Quando você Chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o teu Começou Quando você Chegar Quando a saudade Sair Vai trovejar Vai cair Contemporal 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 Temporal De amor Obrigado Pernambuco Obrigado Petrolina Obrigado pelo carinho de sempre Alô Leopoldo Tô embora na palma da mão Luiz onde Assim Lá atrás Quero ver O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oooh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amigo Por favor, leve essa carta E entregue aquela engranta E diga como estou Com os olhos ajustando O coração cheio de má Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Para dizer aquela engranta Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Na hora do adeiro Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando e me agarrou E o corpo ofereceu Pediu e suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus E saí Saí da tua vida Eu sou representado O sangue no final do mês Você respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros treinos Eu não sou cachorro não Pra viver Tão melhor Eu não sou cachorro não Para ser Tão desprezado Tu não podes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar-me E é por isso Que eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza o grande amor Não merece ser feliz Que eu vou embora Tu não podes compreender Tu devias compreender De Deus Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Ai, me não te toque nois Pode aplaudir a bailarina, meu povo Olha o cabaré aí, meu povo Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansando de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os teus amores não lhe satisfaz Não sei de ser o seu palhaço Mas ser o que sempre quis Não sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone, mãe Não pode chamar Esse é Gabrielzinho de Santa Catarina Curitibanos Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esse povo é maluco Por que, Jões? Não aguento mais Tédio quando os teus amores Eu sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar tua força Quando o pastor não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai descarma várias vezes Você vai descarma várias vezes Telefone, mãe Tu, 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 tu Só com paz da desgraça Herói! Viajando pra Mato Grosso Aparecida do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrar Deixei a linda pequena Por Deus confesso desconsolar Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Dois meses juntinhos dela Eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida Imagem bela de um eslamado Dois meses passaram logo É no copo que o avô Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonada Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonada Deixei minha própria vida Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma voada A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Eu vim curar A dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agressar No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde fosse Muito vagamente Ei, uma Como era o nome Que a gente cura E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite que tava comigo Também foi embora Desceram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Sina, sina, abre o cascão Agora! Vai, Coríntia! Ah, que eu sou Gabrielzinho, catarinense Os gaúchos chamam os catarinenses de barriga verde E os catarinenses chamam o gaúcho do que mesmo? Larga isso pra lá Olha o bule, cuidado com o bule Eu tenho medo de bule Desde que eu não era pequeno Que eu queimei no bule lá em casa Minha mão ferveu, arrancou o couro todinho Olha o bule Eu casco fora Chupei manga Acabou? Vai, porra! Vai, porra! Vai com as camas no soco! Alô, 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 meu pão de petolina No meu pé no meu bugo querido Eu tenho medo de ver o que mesmo Eu tenho medo de ver o que mesmo Eu tenho medo de ver o que mesmo Chega de canseiro Nada de tristeza Pegue uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Eu tô pra lá do meio Na minha cabeça Chega de aluguel Chega de canseiro O coração no céu O sol, o coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Hoje é sexta-feira Chega de canseiro Nada de tristeza É que uma cerveja É que uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Tô de saco cheio Eu tô pra lá do meio A minha cabeça Chega de canseiro Chega de canseiro Chega de canseiro Chega de canseiro O coração no céu No sol, o coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Márcia Dolores Chega de canseiro Chega de canseiro Chega de canseiro Pode aplaudir, gente, pode aplaudir, meu povo Quem gostou do nosso asbaralho Quem gostou do nosso asbaralho Gente, meu amor, muito obrigado a todos vocês Obrigado, Pernambuco, obrigado, Petrolina Obrigado a todos, o prefeito, a primeira-dama A todos que se envolveram para fazer essa festa maravilhosa Aqui de Petrolina Que a gente tem o prazer De onde que eu vá Que eu falo, eles falam de festa Eu falo para eles, gente, vai lá em Petrolina Na festa do São João Para vocês verem o que é festa Vocês estão falando que festa foi isso Vocês não conhecem festa Não vai lá que vocês vão conhecer o que é festa Parabéns, Petrolina, parabéns E o Pernambuco Parabéns, prefeito Primeira-dama, primeiro a todos vocês Estou muito feliz de poder estar aqui Mais uma vez, obrigado Viu? Bora nessa, bora nessa Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora E ela chama Eu quero ouvir a senhora Entre tapas e beijos Só você Um casal que se ama E assim Mas se falto pra ela Meu mundo sem água Também é vazio O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Assim Cadê você? E nunca mais apareceu E nunca mais apareceu E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Obrigado, Petrolina Obrigado, Petrolina Obrigado, Pernambuco Obrigado, Petrolina Um super beijo pra vocês E a festa continua Até as 8 da manhã Ok? Valeu demais Muito obrigado por ter Me trazido pra cantar mais uma vez Essa super Super festa de São João De Petrolina No Pernambuco Um super beijo Valeu Obrigado, gente Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado, gente Fica com Deus Obrigado, Deus Obrigado, Deus